eu preciso falar um negócio para vocês essa aqui é a segunda vez que eu tô gravando sabe por quê? porque a primeira vez que eu gravei existe um botão no bs chamado pré visualizar stream eu cliquei nessa porra desse botão e falei 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 e quando eu fui parar a gravação aí que eu vi que não estava no gravando inclusive agora eu tô gravando com o perfil errado estou gravando com o da live stream isso que dá passa duas semanas sem gravar vídeo você fica um retardado mental olá soldados cadu aqui agora sim tá gravando e tá gravando tudo certo começando mais uma semana de vídeos fazia um tempo que eu não gravava vídeo eu sei que você tava com saudade né tava com saudade é muito estranho falar isso duas vezes seguidas tá ligado eu sei que fazia tempo aí que tem muita gente que não consegue assistir as lives mas eu havia prometido que que quando eu lançasse o Battlefield 1 ia ter duas semanas aí especiais de live de Battlefield 1 e como sempre tudo que eu prometo aqui no canal eu cumpro só que era impossível eu fazer duas semanas de lives e manter os vídeos até porque eu tava fazendo mais de sei lá 12 horas de live por dia então não tinha como fazer as lives e gravar os vídeos também mas esse vídeo aqui é o principal motivo desse vídeo é para falar para vocês que tudo vai voltar ao normal agora essa semana esse vídeo aqui era para tá saindo meio-dia mas eu estou gravando ele agora uma e meia da tarde então atrasei de leve mas essa semana volta tudo normal voltam os vídeos voltam as séries pré-agendadas e volta e volta não aí começam novas séries para quem não sabe aqui no canal a gente tinha uma série só dos veículos blindados chamava blindadeiro sombrio eu sei que o nome é meio merda mas ela vai voltar mas ela vai voltar ela tá meio capada porque eu tirei o sombrio acho que deixar só blindadeiro fica menos merda então o blindadeiro voltará e é legal que essa série dá para juntar ela com o Battlefield 1 tranquilamente dá para fazer o Battlefield 4 até o Battlefield 3 Hardline não mas foda-se o Hardline dá para fazer o Battlefield 4 dá para fazer o Battlefield 1 sossegado dá para adaptar ela a série quer dizer ao jogo o blindadeiro voltará eu não sei que dia da semana mas e é bom eu tá falando sobre isso porque tem várias séries que dá para adaptar o Battlefield 1 incluindo tanto tem outras que não dá por exemplo a donation a donation ele funciona muito bem no Battlefield 4 mas se eu colocar para vocês escolherem as armas do Battlefield 1 nos vídeos de Battlefield 4 vai começar a dar confusão até porque quem escolhe as armas são vocês é pior por like então vai dar confusão na hora de escolher as armas então provavelmente que eu vou ter que fazer um Cadu Nation de Battlefield 4 um Cadu Nation de Battlefield 1 não vai ser um numa semana ou outra não os dois no mesmo dia vai ficar meio sei lá vai ficar meio louco negócio vai ficar meio louco mas dá para fazer aí no de Battlefield 1 vocês escolhem as armas de Battlefield 1 e no de Battlefield 4 vocês escolhem as armas de Battlefield 4 sobrenome agressivo dá para fazer? Dá para fazer mas é o mesmo esquema do Cadu Nation vai ficar meio estranho vai ficar meio complicado vai mas dá para fazer e aos poucos a gente vai adaptar fechou outras séries aí que vão vir também vai ficar legal vai dar para fazer tanto no Battlefield 4 como no Battlefield 1 os jogos eles são diferentes assim a jogabilidade deles é muito parecida mas você jogando ali na real eles são diferentes então tem muita série que não dá para adaptar eu vou ter que fazer uma alteração nem que seja mantendo o nome vai ter série de cavalo Cadu vai ter série de cavalo eu não sei ainda o nome então deixem aí nos comentários vários sugestões porque vai ter série de cavalo sim muita gente perguntou Cadu vai ter série colibre full power gente a colibre ela não é uma arma que mata ela dá 1 de dano e 25 no headshot então significa que você tem que dar quatro headshots para matar o fila da puta como é que eu vou fazer uma colibre full power se essa porra dessa arma não mata bicho vai ficar até chato de vocês assim porque eu só vou me fuder eu só vou morrer então não tem como fazer uma colibre full power de repente dá para fazer não sei eu tenho que pensar em alguma coisa não deixe aí também nas sugestões comentários sugestões são sempre bem-vindas e aos pouquinhos a gente vai adicionando novas séries agendando no calendário e tal Live se Battlefield 4 vai ter Live Battlefield 4 vai ter Live Battlefield 4 vai ter Live Battlefield 4 como eu vou fazer não sei ainda estou pensando em fazer algo do tipo na segunda-feira Battlefield 1 na terça Battlefield 1 na quarta Battlefield 4 ou um jogo diferente na quinta Battlefield 1 na sexta Battlefield 4 no sábado quando tiver Live eu vejo que não é todo sábado que tem Live no domingo Battlefield 1 se ficou bom eu não sei mas agora a gente tem que começar a dividir entre o Battlefield 1 e o Battlefield 4 se o Battlefield 1 vai pegar e vai vai ser sucesso vai continuar tendo jogador eu não sei a gente só vai começar a perceber isso lá para fevereiro março só lá que a gente vai começar a perceber se o Battlefield 1 caiu no gosto do pessoal ou se o pessoal deu uma enjoada uma coisa que já deve ter percebido é que por enquanto não tem as 500 kills no Battlefield 1 dá para fazer nas Live dá para fazer mas seria uma coisa inútil porque não ganha porra nenhuma tá ligado mas o Battlefield 1 ele ainda tá meio prematuro ainda tem muita coisa que vai vir para ele então a gente tem que ter paciência fechou guys esse vídeozinho aqui é só para mostrar para vocês que tudo vai voltar ao normal aqui no canal então as slides voltam a ser as 8 9 horas da noite os vídeos continuam saindo antes não tem horário fixo para quem é o Cadu que hora sai vídeo não tem horário fixo porque eu trabalho então eu faço conforme for dando quem sabe um dia se eu viver disso aqui o que eu acredito que vai demorar de leve aí dá para pensar em colocar horário fixo para os vídeos que saem durante a semana deixou guys e a antes que eu me esqueça sobre os mousepads vai sair os mousepads do canal sim eu vou fazer só 100 unidades eu não sei que preço vai ficar ainda vai ficar na faixa dos 50 reais vai ser um mousepad grandão dessa lata assim ó não é igual o meu mas vai sair na faixa dos 50 por aí na faixa de 50 reais eu não vou falar menos nem mais porque eu acho que vai ser uma habilidade só comemorativas dos 40 mil inscritos significa que se você comprar comprou se você não comprar não vai ter como comprar de novo o especial dos 40 mil inscritos o modelo que provavelmente vai ser usado já tá lá no grupo então entra no grupo que o link tá aí na descrição e lembrando também que se você quer saber as novidades do canal que hora que sai vídeo que horas começa lá e entra lá no grupo link tá na descrição aí é por lá que você fica sabendo tudo que tá falando no canal porque muitas vezes o YouTube dá umas bugadas ele não avisa então entre no canal e além disso é óbvio me se inscreva em todas as redes sociais que estão aí na descrição tamo junto guys a rifa da gtx 980 ela tá acabando eu acho que ela deve ter uns 10 números que foram reservados e não foram pagos até agora confirmando o pagamento de todos ela vai ser sorteado fechou guys estamos de volta voltamos com os vídeos hoje ainda eu quero fazer mais dois vídeos eu sei que tem um assunto aí do negócio lá do patife que ele recebeu o breguenite lá teve muita gente ficou revoltada eu vou fazer um vídeo sobre isso então se você gosta do patife nem assista provavelmente eu não vou meter o pau nele mas eu também não vou falar bem então se você gosta dele nem assista velho nem assista que eu talvez seja meio polêmico fechou tamo junto guys tamo de volta até a próxima valeu e fui tchau adiós e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí